Meninas, nossa festa do pijama vai ser incrível! Quê? Vocês vão fazer uma festa do pijama? Saiba que a nossa vai ser bem melhor! Pois eu duvido! A nossa é bem melhor! Ah, então agora vai ser guerra? Vamos nessa! Saulo, Alex, vocês estão animados pra festa do pijama hoje, cara? Preparadíssimo! Mais animado que eu, no Teral Pedral, pode contar! Cara, eu arrumei tudo pra gente aproveitar o máximo essa festa, sabia? Tem comida? Tem comida, tem tudo! Pizza, já liguei pra pizzaria, daqui a pouco tá chegando! Opa, maravilha! Vambora! Vambora, vambora! Chega aí que eu vou mostrar! Gente, eu não fiz a festa do pijama no meu quarto, porque eu achei que ia ficar meio apertado, então eu fiz aqui no corredor! Não sei se vocês gostaram, gostaram? Deixa eu ver! É, assim, ainda continuou apertado! Eu comprei macarrone pra você, não reclama não, tá ali, ó! Esse aqui é o segundo que eu gosto! O seu, o seu é muito caro! Ah, ó, essa aqui é muito mesmo! Ai, tá valendo! É dos oitados também! Enfim, gostaram da festa aqui, gente? Ó, eu arrumei aqui, ó, dados, xadrez, pipoca, qualquer videogame aqui, a TV, falando de videogame, eu vou acabar com vocês de jogar! Então, pronto pra perder? Ah, Pedro, você não perde por esperar, os meus dotes de lutas, os jogos de lutas estão abridosos! Finalmente! Isso vai ser tão legal! Incrível! Eu trouxe bom, Luciana! Eu trouxe minha fome! Vai ser incrível, é sério! Eu tava esperando vocês e eu organizei tudo no meu quarto, viu? A festa mais legal do mundo! Peraí, nós vamos fazer festa de pijama! Ô, meninas, meninas! O que tá acontecendo ali? Vocês estão fazendo uma festa de pijama? É, estamos! Ai, eu não sei falar pra vocês, mas a melhor festa de pijama tá acontecendo na minha casa! Ah, é! Meninos não sabem fazer festa de pijama! Nós somos incríveis! A da casa da Mica é meu, muito melhor! Todas as festas das garotas são as melhores! Ah, não sabia! Ninguém ganha da gente! Ai, então vai ser assim, então! Vai ser assim, então! Aham! Aham! Vai ser assim! Quem vai parar? Chorem! Todos iriam querer estar na nossa festa! Não, vamos lá! Vamos lá, garotos! Vamos lá! Vamos deixar as menininhas lá! É, nossa! Copiar a gente! Só te pensar na festa do pijama das meninas já me dá um açoneiro, rapaz! Ó, eu é o seguinte! Já me dá uma preguiçinha! Eu não gostei da maneira que elas falaram com a gente! Falaram que nossa festa não vale de nada! Ah, é! A gente tinha que fazer alguma coisa, você não acha não, Pedrão? Vamos se vingar! Ó, eu tive uma ideia! Tinha uma ideia! Qual ideia? Você pode falar a sua ideia! Ah, hoje! Tá, tudo bem! Ó, é o seguinte, gente! Eu tive uma ideia que eu vi duas vezes animados! Eu tenho mel na geladeira! A gente pode levar mel e o travesseiro de penas que eu tenho aqui em casa! Nossa ideia! Mel? Você já sabe o que é! Combinação com mel com penas! Ah, já sei! Você quer montar um megazord de penas! Não, menina! A gente vai tacar mel e vai tacar penas! Vai ficar tudo grudado! Ah, tá! Eu tenho! Tá, então, Saulo, você leva o mel? Mas onde que tá o mel? Na geladeira! Vai lá pegar! Na geladeira! Tá, vou lá! Tá, Alex, o Saulo começou a tacar mel, você começa a bater com o travesseiro pra voar pena, entendeu? Rasga um pouquinho do lado pra voar pena! E vou rasgar é tudo! Não! Meu Deus do céu! Tá bom! Pegou aí? Vai! Pegue aí! Pegue aí! Pode tacar tudo, porque esse mel tá estragado! Pode virar! Beleza, então! A mel é podre! Vamos ver se a festa do pijama delas é boa mesmo! Tá com balãozinho! Balãozinho só fecha aniversário! Nossa, minha mão já tá colando, já! Vambora, vambora, vambora! Olha, não pode fazer muito barulho, tá? Aquelas meninas tem o... Calma, Pedro! O que? Não sabemos o que é! Vai devagar! Vai no quarto delas, vocês não viram balão lá? Ai, mas sim, mas não entramos aqui direito! Relaxa, relaxa! Ai, levador! Qualquer gente... Vai pelo elevador ou pela escada? Pela escada! Pela escada! Ah, mas vamos pro elevador, que tá pensando... Não, o elevador só vai pra baixo! Tá bom, tu, siga você! Tá, 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 vem, 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 vem! Manda a fé! Olha se eles garotos são muito ridículos! É, eles não tomam banho! Pode ir? Ai, nossa, eles tentaram fazer uma festa melhor do que a nossa! Esse tipozinho... Imposível! Não vou stupid! E aí ele tá bem melhor! Ah, mano... Tem pizza, já? Ai, ricas, irritável! Três, dois... Os garotas são bem mais organizadas! Vai! Vai, vai, vai! Bem melhor! Então, a gente consegue fazer de chuavилось! Oh, pa, olha o beste! Pela! Olha o que é o pressures! Pera! Agora é tudo! Pera! Já era, já era! Pera, pera! Pera! Ai, o que é o nosso que que não está acontecendo? Ah, não! A gente tá toda grudenta, que loucura! Colei meu braço no seu, e agora? Relaxa, gente, é só as asinhas que vocês vão sair voando agora. Vambora! Ó, pra saírem da minha casa! Obrigado pela pizza! A pizza é minha, Pedro! Corre, 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 corre! Foi ridículo! Isso não vai ficar assim! É pro lado, só! Lado errado, lado errado! Vambora, gente! Vocês viram, vocês viram? Deu um bom pro caralho! Pedraço que eu parecia tudo bom de galinha! Pau, 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 pau! Pega ali com a abelha! Ó, vamos lá! Gente, peguei aqui, ó! Pizza! Roubei o pizza delas! Você pegou? Aqui, ó! Tá aqui, ó! Cadê? Menino! É de peperolha! É de peperolha, cara! Não grudou pena na minha boca! Ah, menino, vai enxagar a boca! Ah, minha mão tá meio grudendo! Vou lá lavar a mão antes que fica no banheiro mesmo, Pedro! Fica ali, ó! Só a senhora da direita! Esquerda! Direita mesmo! Verdade, tá que chegou? Vamo ver, vamo ver! Opa! Chegou a pizza! Chegou, chegou! Peraí! Chegou! A gente não se conhece? A gente não se viu na rua num dia desses? Fala, Pedro! Não, nunca vi ninguém! Fala, Pedro! Tá, tá! Pode ir entrando, pode ir entrando! Ah, beleza! Então, né? Gente, vamo atrapalhar o entregador, não! Ele tem que entregar mais pizza! É, é! Então, eu trouxe uma pizza especial pra você! Especial? Como assim especial? Especial? Uhum! Ela foi a primeira feita na nossa pizzaria! Primeira? Na nossa pizzaria! Uhum! Porque você é nosso milanésimo pedido de hoje! De, de... Play! Da nossa pizzaria! Uhum! É isso! Tá, tudo bem! Com o sabor especial? Isso! Tá, pode mostrar! Quero ver com o sabor especial! Aqui é o sabor especial! Ai, o sabor especial! Ai, o que é isso? Ai, ai, ai! Veio glitter no meu rosto! Ai, que droga é essa? Eu tô com sujo! Vocês estão muito lindos com glitter na cara! Glitter! Credo! Glitter gruda, gente! Ué, Mel também! E Mel também! Ai, que sorte que eu consigo tirar super rápido Mel! Porque nós, garotas, estamos preparadas pra tudo! Exatamente! E vocês vão ficar com isso aí por um bom tempo! Ai, ai, ai! O Alex, ele nem foi contaminado pelo glitter feminino! Ai, e você? Tem glitter não? Hihihi, não! Não vem você? Não, ué! Foi só vocês dois! Ai, calma aí! Boa, vocês estavam curiosos! Vou pegar um bolso! Vocês estavam curiosos pra pegar um bolso! Não, não, não! Pronto! Ah! Será que eu consigo acertar? Olha esse glitter no nosso cabelo! Como é que tira isso agora, Pedro? Me ajuda! Eu acho que com água sai, eu acho que com água sai. O Alex tá lá... Alex! O que é, Alex? Oxe! Sai da minha casa! Hum! Você trola a gente! Vai! Sobe! Não! Vai embora! Vai embora! Rala, Pedro! Tá achando que é o quê? Cadê o Alex? Eu vou lá pra trás! Tá, tudo bem! Salo, a gente precisou... Vamos limpar logo! Pelo amor de Deus! Ai, cara! Ela jogou glitter no nosso... Jogou! Foi embora! Cadê você? Você correu mesmo? Tá, tudo bem! Tudo bem! Vamos lá, Alex! A gente tem que limpar esse negócio! Ai, meu Deus! Cara, elas sacaram glitter na gente toda, cara! Elas vêm se vingar! Eu não sabia que elas seriam tamanha coragem! Tá brilhando aqui! Ai! Lava aqui, lava o cabelo... Beleza! Vai, Salo! Você agora! Calma aí! Tô chegando! Ai, criança, tá tudo grudando! Lava na pinha aí! Lava na pinha! Eu vou lavar o chuveiro mesmo! Tá, tudo bem! Ai, que você deu sorte! Que negócio gruda, cara! Tem glitter até no meu cabelo até agora! Rapaz! Ainda bem que eu desviei e saí correndo! Ai, veio no meu rosto! Pelo menos que com água sai, né? Não, Pedro! A gente precisa devolver isso! Mas eu não tenho ideia! Vocês têm alguma ideia? Uma ideia? Ai, Thiago, é só uma ideia! Eu pensei numa ideia! Eu pensei numa ideia! Eu pensei numa ideia! Eu pensei numa ideia! Ah, eu só tenho uma ideia, Alex! O que que é isso aí? É tipo assim! Gente, você tem que ir com risada mais linda também! O que que foi? Que eu ia me vengar! Tô com raiva! Nossa Senhora! Tá bom, Thiago? A minha ideia é o seguinte! Eu sempre quis testar uma coisinha nas pessoas! O quê? Pó de mico! Pó de mico? Cuidado com isso! Isso aí na nossa roupa a gente vai começar a coçar por diante! Ai, entendi! É isso aí! Entendi! Alex, toma cuidado com isso! Ó, é o seguinte! Então a gente vai chegar lá e tacar pó de mico nelas? É isso aí! Quando elas verem se esperarem, a gente vai tacar tudinho! Uma em cada uma, hein? Tá! Tudo bem! Tudo bem! Então a gente vai... Eu vou jogar na mica! Tá bom! Eu jogo na Pips! Tá! E você, Alex, joga na Liza, ok? Eu jogo tudo na Liza! Tá! Vambora! Vambora! Ah! Elas vão ver só! Vou chacoalhar isso aqui com tudo a cabeça da pimpô também! Ó! Isso aqui tá vencido, Sal! Será que vai funcionar? Mas tá tudo vencido na casa de vocês, meninos! É! Confia! Confia! Ah! Tudo bem! Vambora! Cuidado, Pedro! Armadilhas! Será que elas não colocaram? É verdade! É verdade! Esse biscoito, gente, deve estar envenenado! Cuidado! Vambora! 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 Tá! Ela deve estar de olho! Vai logo, pode pagar! Vai! Liza, por favor! Você vai gostar! Joga com a gente! Aham! Aham! Olha! Ou isso ou vem anime! Vocês podem! Eu não sei jogar e eu não gosto de anime! Não! Você vai jogar, por favor! Não pode! Eu falei que eu não vou! Eu vim aqui pra comer! Gente, fato de uma surpresa! Vocês dois tacam pod mico nelas, ok? Beleza! Vai! Dá uma chancezinha! Eu sei que não existia, mas tem outros jogos! O que você tá fazendo aqui, Pedro? Então, presta atenção em mim! É que eu queria falar com vocês! Eu queria vir aqui em nome do Alex e do Stan! Do Stan não! Do Saulo, entendeu? Oxi! É... Pedir desculpas, entendeu? Porque a gente tá... Sente muito! Ah, me dá até a joelha! É, claro! Deixa eu me ajoelhar! Ok! Pode abrir a cor! Ai! 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 Eita! Eita! É que tá brincando você! Vai de micro! Vai de micro! Joga! Joga! Vocês então bairro! Um banho! Banho de sopa de tomate! Banho de sopa de tomate, hein! Banho de sopa de tomate! Ai meu Bodykin! Eu corpimei pra todo o meu coração! Ai, meu micro! Vai de micro! Joga! 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 funciona também. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, 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 Saulo, seguinte, isso aqui funcionou muito bem, mas agora que eu li o rótulo aqui, pode vir pro stand, tá? Que isso aqui é do stand que eu vi. Você é roboteiro, por isso que eu confundi. Tá, bem que vem agora pra seguir usando em mim, depois. Tá, tudo bem, gente, agora vou aproveitar, porque elas não vão ter coragem, elas vão ter que tomar banho de tomate, entendeu? Falei que eu fiquei sabendo que elas... Ah, não, é guaxinim. Ah, agora a gente tem muito tempo pra poder ficar de boa, até elas conseguirem parar de coçar lá. Tá, vocês querem jogar Mortal com Craft, ou vocês querem jogar Elden Craft, ou vocês querem jogar GTA Craft? Eu quero jogar Grand Craft, Craft é alto, V. Eu queria o Mortal Craft. Mortal Craft? Tá, então a gente vai jogar mais uma briga de três. Mas se bem que um Dark Craft também é muito legal, Souls Craft. É, Souls Craft é legal. Mas podemos fazer uma briga, uma batalha de três, acho que no... Craft Souls. Tá, tudo bem, tudo bem. vem aqui! Ai, ai, ai! O que que é isso? Vem aqui, você! O que é isso? Vai! O que que tá acontecendo? Calma, calma. Vai! O que é isso que eu vim aqui? Calma aí! Aham, quais vocês teriam você daí? Tá bom, gente? Gente, silêncio, vamos ver quem ficou mais bonita aí. O que 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 é isso? Cadê? Que que vocês fizeram comigo? Alex? Mostra o rostinho pra gente. Eu tenho uma coisa a dizer. Mostra o rostinho pra gente. Eu tenho uma coisa a dizer. O que? Qual é a grata? O que que vocês fizeram comigo com Alex? Mas eu tô passando com a rica! Vocês ficaram lindas. Saulo? Eu não vou mostrar, não. Mostra, Saulo. Não, eu não vou mostrar. A maquiagem que eu fiz em você é toda perfeitinha. Mostra, Saulo. Nossa, Pedro. Ele parece um papagaio. Eu tô parecendo pintinho. É amarelo. Nossa, Alex ficou incrível. Eu tô passando com a rica. Mas o Pedro tá linda. Agora, gente, deixa eu contar uma coisinha. A gente mostrou uma maquiagem normal. Como assim? Isso aí vai durar, deixa eu ver, 72 horas. O quê? Não sai com água, nem com óleo de tomate, nem com nada daquilo que vocês estavam falando ali. Ela é a prova d'água e ela só faz 72 horas. Ai, ó, que isso? Nem saber. Chega esse negócio. Vamos fazer uma trégua. Vamos parar de trollar um ou outro, porque eu cansei. Vocês começaram. Trégua? Ai, não, Saulo! Para com isso, Saulo! Não! Ah, eu não acredito. Você também quer usar a minha casa? Você tenta do azar, tem uma cor de mica aqui. A mica me falou que deu 3 trabalhos. Para! Gente, vamos fazer uma trégua. Vamos parar de trollar o outro. Mano, será que ela ficou horrorosa em mim, cara? Não parece alguma roupa do Junker? Ficou quinta. A do Alex que ficou muito legal. A do Alex que foi irada, né? A da Pimps foi horrível. Ai, sim. Ai, gente, eu não gosto. Ele parece um papagaio. Não, parece um pintinho. Que raiva! Ai, não gosta não. O Alex é o Coringa da Chapius. Então, é a graça. O que eu creio que você perguntarinha? Vocês tem que tomar banho de molho de tomate, gente. Não é isso, não. Isso aí é para gambar. Então, eu vou tomar banho para encher esse negócio. Ai, ai, tá, 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 tá. Vem cá, eu sei o que fazer, gente. Ai, é o quinto banho que eu vou tomar. Treco, a gente não vai trovar mais. Trégua, mas a gente venceu. É, exatamente. A gente trovar mais. Ah, e agora para tirar essa maquiagem? A gente trolou uma a mais, hein? Repetida não vale. A gente trolou uma a mais. Ah, a minha mais fácil de esconder. Ah, é verdade. É só colocar uma roupa do Joker aqui. Nossa. Gente, mas eu tenho uma pergunta. Você é o Pintinho Pio? Pio. Pintinho Pio? Pintinho Pio? Pintinho Pio é. Não é. E Alex, eu tenho uma pergunta. Eu vou usar isso aqui, ó. Só eu ou o mundo tá ficando mais doido? Eu vou usar essa máscara aqui por 72 horas agora. Bora. Tchau, tchau. Tchau.